sábado de sol e a gente resolveu vir aonde praia em Coney Island que é uma região litorânea de Nova York, onde tem esse parque, o Luna Park. Eu conheci o Luna Park em Sydney, na Austrália e tem a mesma proposta, são anos de tradição e é um parque que se espalha por vários quarteirões, uma série de quarteirões, várias ruas e aí ele vai se espalhando e tem brincadeira para todas as idades e tem uma estrutura muito legal, muito afinada para quem quer aproveitar um dia bacana de sol e que não gosta de ir para a praia, mas quer se divertir. Então, é uma ótima alternativa, uma boa pedida. Aqui você escolhe, roda gigante com ou sem emoção, o que você prefere. Sabe algo que não falta nesse parque de diversão? Emoção. Todo mundo volta a ser criança, não tem jeito. É muito divertido. E aqui tem também essa montanha russa de mais de 100 anos, totalmente feita em madeira e que ainda está em funcionamento. Essa placa aqui está dizendo que em 1897 foi aberto então esse parque e aí tiveram alguns problemas ao longo dos anos e o pior deles, talvez um dos piores, em 2012, quando o furacão Sandy passou por aqui e destruiu boa parte dessa estrutura. E uma das coisas mais famosa aqui é um dos mais tradicionais cachorros quentes ou hot dogs aqui de Nova York. São 100 anos de cachorros quentes completados agora em 2016. E aí, olha a fila. Sábado de sol e a gente faz o quê? Vai para Times Square? Ah, boa opção, mas eu tenho por vir para cá, para Coney Island. Sim, tem praia, gente. Praia em Nova York. Faz parte da cidade, sim. Tem uma estação de metrô que traz a gente até aqui pertinho. E olha isso. É a vibe do verão. É o pessoal curtindo verdadeiramente a praia. O pessoal aproveita, toma banho, traz o guarda-sol. É como a gente vê no Brasil mesmo. Nos Estados Unidos ou em várias outras grandes cidades do mundo, há uma estrutura muito interessante de cemitérios, por exemplo. Eventualmente tem que pagar um, dois dólares, mas a estrutura está ali funcionando. Aqui, no caso, é de graça. Eu falei que tinha praia por aqui, o pessoal realmente aproveita, toma no Brasil. Pega sol, traz aí algo para beber, entra na água e se diverte. E tá ficando lotada. Claro, sábado de sol, quase 30 graus de temperatura. Não poderia ser diferente, né? Então, iorquinos, americanos e turistas, todos se encontram aqui, em Coney Island. Música 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 Música